Quem vê de fora, parece que é de repente, eu não sei se é de repente, o sucesso veio de repente, que de repente minha mulher compartilhou aquele vídeo seu da Sombra. Da Sombra? Aí eu conheci através daquele vídeo da Sombra, mas é aquele negócio, eu já tinha visto outro vídeo que o Ventura tinha compartilhado. O do Pipa. Do Pipa, exatamente. Um sacrifício pra gravar esse vídeo. Porque aí você vai vendo um vídeo e aí você fala, ah legal, aí você vê outro e fala, caralho cara, é muito bom. Então, como que é, de repente, pra você também é de repente, que nem é pra gente. De repente o que que você tá perguntando? Assim, não tinha muito views e de repente tem muito views ou é um negócio que vai crescendo aos poucos? Ah, vem crescendo, mano. É? Viu crescendo, aí tipo, teve uma hora que deu um estralo, tá ligado? Qual foi o primeiro que deu o estalo, assim? Que deu um estralão, estralão mesmo, foi o da Areia. Da Areia você tinha quantos seguidores no Instagram? 90 mil. E aí, com esse foi pra quanto? Com o da Areia eu fui pra 140, é assim, é, bati 200. Caramba! E uma semaninha, eu acho que bati 200. Qual que é da Areia? Da Areia eu postei agora em fevereiro, mano, que eu pego a Areia e falo assim, ei, tá vendo essa Areia? Ah, então faz aí, pergunto. Seja rala, tá vendo essa Areia? Seja rala igual essa Areia. Ralo não, Areia rala, mas construa a sua casa de Areia. Se sua casa de Areia for construída na Areia, não tem a casa de, de, de... Como que é? Esqueci essa. Mas a da Sombra fez sucesso, cara. Mano, a da Sombra foi surto. Quem compartilhou de famosão aí? Nossa! Todo mundo? Acho que todos. Bruna Marquezine compartilhou isso? Ó, Bruna Marquezine, o Tirulipa, o Rafael Portugal, o Rafael Portugal postou, me deu um boom gigantesco, mano. Caralho, cara, isso é um vídeo dele. Aí várias blogueiras, Publiese, nem sei falar o nome da mina. Hã? Projota. Projota, todo mundo, mano. Caralho, esse daí você lembra? O da Sombra? Então, é que, mano, lembrar é treta. É treta porque eu sei que é meio no flow que você vai fazendo a barata. Não, na verdade, eu penso, penso, penso. Aí, como é que você faz? Porque, tipo assim, vai, o ditado, vai, como que é o ditado da pedra? É, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. É. Aí, eu tento fazer o ditado da pedra, só que diferente, Paulo. Exatamente. A água da, a água da pedra cai, a água dura da pedra cai na água mole, se a dura da vida da pedra cai, aí vou desenrolando, tá ligado? Só que eu, tipo, eu faço o que eu... Eu entendi. Eu não escrevo, mas eu faço na minha cabeça e faço na hora, só que pra lembrar depois que é treta. É, vamos tentar fazer o da Sombra pra aquela câmera lá, então, que é da Sombra, é famosão. Pra Sombra, vamos fazer. Que a galera que não tá lembrando, vai lembrar, então. Cara, dá pra ver minha Sombra aqui, nem tem uma luz pra ver minha Sombra. Botar o fogo leste. É, eu coloco... Peraí, peraí, peraí. Deixa eu colocar aqui a luz, aqui, ó. Vai. Cadê a Sombra? Tem que descer. Ó, a Sombra aqui. Vai, vamos lá. Vai. Ó. Pra aquela câmera? É. Vai. Ei, tá vendo essa Sombra? Seja igual a essa Sombra. Onde eu vou, ela vai comigo, então seja igual a essa Sombra. Siga as pessoas. Siga as pessoas, não. Você é a Sombra de alguém, mas não seja a Sombra da vida. Na vida, você vai ser a Sombra de alguém, mas copie a Sombra das pessoas, mas não siga a Sombra das pessoas. Bom dia. Caralho, velho, é muito ensinamento, velho. Porque, cara... Mano, é filosofia, velho. É filosofia pura, cara. Então, funciona seus conselhos, você não entende, mas quando você entender, pai... Exatamente. Vai dar uma instalação na sua vida que vai mudar a sua vida pra caramba. Oxe, lógico que muda. Você vai virar um coach de sucesso, cara. Você vai dar palestra, velho. Você vai transformar vidas. Adeus, Pablo Marçal. Total, cara. Porra, que foda. Mas você já chegou no Neymar, então, já? Mano, eu sei que chegou, eu sei que ele viu. Minha alegria foi fazer o menino Ney sorrir, tá ligado? Essa foi minha alegria. Já ganhou dinheiro. Ele já me fez sorrir tanto às vezes, mano. É, cara. Pô, mas quando chegou nele, mano, me falaram assim, mano, o Ney racha o bico. Que foda, mano. Por que ele não mandou uma mensaginha? Acho que ele ficou com vergonha, né, mano? Manda um rindozinho. Ô, Ney, ô, Ney. Você tá vendo, Zé e o Neymar? Nossa. Manda um videozinho pra ele postar no dele. Ele vai bombar pra cara. Por favor, mano. Por favor. Não custa nada, velho. Tipo, 15 segundos só. Eu vou ver esse vídeo a minha vida inteira, todo tanto dia, antes de dormir. Pô.